Música Desfile Beleza Negra e Multirracial no município de Itatina, escola Astor de Castro Pessoa Aqui com os três coordenadores, eu falo com o Evanilson Santana, né Evanilson que é coordenador pedagógico Muito bem, esse desfile surgiu de um desejo no dia 15 de abril que é o dia contra a discriminação racial Então assim, nós postergamos isso para esse dia e resolvemos fazer esse desfile, né Foi um projeto elaborado pela coordenação, idealizada pela diretoria de ensino Os professores apoiaram, então nós sentamos juntos, desenvolvemos o projeto E hoje nós fizemos a culminância do projeto que foi esse desfile E a gente já dá a intenção, né, que somos contra qualquer tipo de preconceito, de racismo, né A ideia do desfile surgiu disso, né, combater o racismo que é algo muito difícil de se aceitar Depois do século XXI, né, nós estamos na era pós-moderna e ainda nos deparamos com situações do tipo Obrigado Evanilson, aqui com a Ana Lúcia também Então como já foi falado pelo nosso colega Evanilson Nós enquanto coordenadores nos sentimos a responsabilidade de estarmos trabalhando com nossos alunos Essa questão, né, racial com eles Até porque nós estamos criando cidadãos críticos, porém que aceitem a sociedade em que eles estão inseridas Né, aquilo que a sociedade vem apresentando para eles Então nós nos sentimos nessa obrigação de estar trabalhando com eles esse tema justamente por isso Para combater o preconceito racial A escola tem esse papel, né, a escola tem o papel de educar e também esclarecer aos estudantes Que estão aqui diariamente passar o não preconceito, né, esse é o diferencial da escola também Com certeza, todo preconceito que vem a existir na escola nós tentamos combater conscientizando nossos alunos Nós sentimos essa responsabilidade Obrigado Ana Lúcia Aqui também com a Águeda, uma das coordenadoras do desfile Águeda também, outra coisa interessante que é bom focar é o traje das pessoas que estavam desfilando Dos estudantes que estavam desfilando Tem índia, né, tem empregadas domésticas, negras, brancas também Então tem uma variedade imensa Com certeza, e nós focalizamos bastante isso para mostrar que independente da diferença Todos nós somos iguais Precisamos levar em consideração isso Que a cor, a raça, a classe social que a gente pertence Nada disso interfere na convivência de nossos alunos e de nós enquanto cidadãos, quanto humanos Então conseguimos passar a mensagem para os nossos alunos Deixamos claro para eles que uma sala de aula não é só entre quatro paredes Mas sim a gente consegue transmitir uma mensagem importante Algo forte que venha mostrar a importância de acabar com qualquer tipo de preconceito Ao ar livre como nós fizemos hoje aqui na escola E nós estamos lisonjeados por ter tudo ter ocorrido bem, graças a Deus E o apoio que nós tivemos aí dos governantes, da direção da escola, da nossa diretora de ensino Que é muito importante, o Rose E também o empenho dos coordenadores e professores A questão da multidisciplinaridade, né? Tirar o aluno da sala de aula e levar para um evento que realmente chame a atenção Que eles participam e levar uma mensagem mais importante que é a questão do preconceito racial, né? Com certeza, e no século XXI que nós estamos, a gente precisa trabalhar com a multidisciplinaridade, né? A gente não pode estar trabalhando de forma solta, a gente precisa trabalhar em conjunto E é isso que o Astor e o Anexo têm tentado fazer nos últimos anos E a gente pretende continuar dando o nosso melhor Pois é, nós temos aí à frente, em julho, nossa gincana estudantil E se eu não me engano, em outubro, né? Setembro, parece Vamos ter novamente a nossa feira Porém, não é feira das ciências, é feira das nações É feira das nações Finalizamos mais um trabalho da Rede Criativa, Criativa Online Com as imagens de Carlos Quintino e reportagem de Ivanildo Júnior Na cidade de Itatí, a escola Astor de Castro Pessoa É o desfile Beleza Negra e Multirracial E você, internauta, acompanha aqui na TV Criativa E você, internauta, acompanha aqui na TV Criativa